Igreja Universal, Defesa Civil e Porto Velho Shopping realizam campanhas para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Os temporais no Rio Grande do Sul já deixaram quase 100 mortes confirmadas desde o início das chuvas que começaram no final de abril. Famílias desalojadas estão precisando de ajuda. Por conta disso, vários órgãos, empresas e instituições realizam campanhas, entre elas a Igreja Universal do Reino de Deus aqui de Rondônia. É emergencial que é o PIX, porque é a forma mais rápida de você chegar, o socorro chegar àquelas pessoas que faz com que elas tenham o alimento diário. E esse alimento diário é o marmitex, é a água, é roupa para vestir, às vezes tem que comprar ali, tem que adquirir no local para levar até aquelas pessoas que estão de fato precisando, necessitado. E a gente tem uma chave PIX, que é a universal.org, que você pode doar, é seguro e vai fazer com que chegue até as vítimas dessa tragédia. Quem também está nessa corrente do bem é o Porto Velho Shopping. O superintendente Cássio Mendonça explica como você pode ajudar. Criamos um ponto de coleta aqui no nosso Porto Velho Shopping para poder acolher em parceria com a CVC, com a Riachuelo, todos os materiais que vocês puderem doar. alimentos não perecíveis, água em especial, materiais de higiene, agasalhos, roupas e dentre outros materiais que vocês puderem doar de paração para que de alguma forma a gente consiga ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul registra também problemas como estradas bloqueadas, falta de água e luz e impactos em serviços públicos, como por exemplo a educação. A Defesa Civil de Porto Velho também convoca a população para ajudar quem mais precisa nesse momento. Quem nos apoia, se puder, vem deixar aqui no nosso local de trabalho ou pode estar enviando via WhatsApp pelo nosso número 84732112 ou 199 da Defesa Civil, que é o número de emergência. Ou também pelo coordenador, que é o Elias Ribeiro, que também está nessa campanha, para que nós possamos estar ajudando essas famílias que estão passando uma situação muito difícil no Rio Grande do Sul. É, gente, nós aqui de Rondônia, graças a Deus, de várias maneiras, de várias formas, estamos irmanados e solidários à dor do povo gaúcho. Aliás, povo que é meu conterrâneo, de onde é minha origem, Rio Grande do Sul, minha cidade onde eu nasci, debaixo d'água, cidade onde eu vivi durante muitos anos, Novo Hamburgo está debaixo d'água, cidade onde trabalhei e morei durante algum tempo como estudante também, São Leopoldo está debaixo d'água. Foi, enfim, uma tragédia. A gente lamenta profundamente tudo isso que está ocorrendo. Ontem falei aqui da necessidade dos nossos governantes, dos nossos líderes, olharem para o futuro e ver as possibilidades, os perigos que podem causar chuvas desproporcionais quando não se tem condições de fazer o escoamento das águas, quando não se tem obras que possam fazer estancar a chegada das águas até o centro das cidades, por exemplo, os locais mais longínquos. É preciso se fazer obras de contenção. Nós, há alguns anos atrás, fizemos aqui uma campanha imensa, porque os irmãos ribeirinhos nossos estavam todos debaixo d'água, literalmente debaixo d'água. E, enfim, isso tudo pode acontecer de novo. Então, é importante que nós façamos a lição de casa. O que está o Rio Grande do Sul passando hoje é uma alerta para todo o Brasil, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer estado. De qualquer maneira, está aí, mostramos o pessoal da Igreja Universal, o pastor Ivanildo Santos à frente de todo esse trabalho, o pastor Rodrigo, também o Porto Velho Shopping com o Cássio Mendonça, também unido nessa tarefa com seus parceiros, a Defesa Civil está trabalhando. O governador do estado enviou para lá uma missão com helicóptero, com avião, com soldados, com bombeiros, com médicos, para atender também os irmãos gaúchos. Enfim, há uma mobilização geral. E nós temos aqui o nosso QR Code, que você vai, de alguma forma, aqui, ó. Fica mais fácil. Ah, eu vou ter que ir lá em tal lugar levar um tênis, levar um agasalho. É mais fácil para mim dar um pouco, algum dinheiro. Então, está aí o QR Code. É do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai cair em uma conta que foi aberta pelo governo do estado. E nós estamos aí também irmanados com a ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas do Estado, no sentido de poder ajudar. Dilson Silva, conselheiro aqui em Rondônia do nosso Tribunal de Contas, é também o presidente da ATRICOM e está irmanado com todos os outros tribunais de contas nessa campanha que nós estamos juntos.